Tá ligado, essa é a Cidna Punk, tem que respeitar, tem que respeitar Gêmeo Quando eu ia no shopping admirando Só perguntava o preço e não levava os panos Na prateleira o neck show que meus olhos brilharam Gandei pra acreditar quando nós tá comprando É o fim do fogo Pra ganhar eu tive que perder Me dei o copo Algo que dizia que nós ia vencer Passei lá na neck e não pedi desconto Fui sacar do placo, deixei eles tontos Lá no JK quando foi ver foi tantos Sofro tudo, corre O ronco na minha porta Chega Avisar que eu cheguei Chega, chega, acelerando o fogo Favela é conforto, favela é laço O mapa que fez, me comprei chorando Se não fosse meus mano pra me fortalecer Só pra fortalecer Gêmeo Só perguntava o preço e não levava os panos Na prateleira o neck show que meus olhos brilharam Gandei pra acreditar quando nós tá comprando É o fim do fogo Pra ganhar eu tive que perder Me dei o copo Algo que dizia que nós ia vencer Passei lá na neck e não pedi desconto Fui sacar do placo, deixei eles tontos Lá no JK quando foi ver foi tantos Sofro tudo, corre O ronco na minha porta Chega Avisar que eu cheguei Chega, chega, acelerando o fogo Favela é conforto, favela é laço O mapa que fez, me comprei chorando Se não fosse meus mano pra me fortalecer Só pra fortalecer Gêmeo Eu fico Diretamente é Responde logo faz Responde logo faz Foda Eu fico Gêmeo